Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar, né? E não foi com a intenção disso, né? Porque quem tem que pagar é o que é o coronavírus Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar, né? E não foi com a intenção disso, né? Porque quem tem que pagar é o que é o coronavírus Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar, né? E não foi com a intenção disso, né? Porque quem tem que pagar é o que é o coronavírus Tirar o fô do sol Eu vim aqui pra vaciar, né? E não foi com a intenção disso, né? Porque quem tem que pagar é o que é o coronavírus